Asus Zenfone 5. Pois bem, provavelmente você já ouviu falar nesse aparelho da Asus, que foi o Zenfone 5, foi um aparelho que fez muito sucesso aqui no Brasil na sua época de lançamento, porque oferecia mais do que os seus concorrentes pelo preço menor. Tinha ali seus probleminhas de bateria e tal, mas foi um aparelho que vendeu muito e muito mesmo. E ele está de volta, não necessariamente ele, mas pelo menos o nome, o Zenfone 5 vai voltar. E parece que dessa vez ele vem muito, mas muito completo. Bom, e o intuito desse vídeo é mostrar para vocês uns spoilers que eu recebi. Na verdade eu recebi uma foto mostrando um pedacinho do que será o Zenfone 5. Não sei qual é a variante, é nisso que eu quero pedir a ajuda de vocês. Eu vou mostrar para vocês as fotos que eu tenho, a foto que eu recebi do Marcel e as outras fotos com os pedacinhos que eu recebi dos meus colegas. Na verdade foram cinco pessoas, cinco canais no YouTube que receberam essas imagens do Marcel Campos para a gente meio que montar um quebra-cabeça com essas fotos e tentar descobrir qual modelo será do Zenfone 5. Porque vai existir acho que várias variantes, Zenfone 5 Selfie talvez terá, Zenfone 5 Max, provavelmente, Zenfone 5 Pro, não sei se terá, mas com certeza vai ter várias variantes. E eu recebi essa imagem, deixa eu até mostrar para vocês. E olha só, a imagem que eu recebi foi essa daqui. Vamos dar uma olhadinha, uma analisada. Pelo que dá para perceber aqui, é a traseira do aparelho, num azul muito forte, muito bonito, por sinal, esse azul. Temos um flash único aqui, um flash LED. Nessa lateral a gente pode perceber que ele tem duas câmeras. E, pelo nome aqui, Wide, uma delas vai ser grande-angular. Aquela câmera que enquadra mais, sabe? Que enxerga mais coisa, digamos assim, na mesma distância do que uma câmera normal, digamos assim. Eu vou deixar o link do canal da galera que receberam essas imagens, eu vou deixar aqui na descrição, para caso vocês queiram assistir os vídeos que eles fizeram. Bom, e essa imagem aqui eu recebi do Gustavo, vou deixar o link aí também na descrição, onde a gente pode perceber que ele vai ter duas câmeras frontais. Aqui, aparentemente, é uma câmera, aqui a saída de áudio, aqui tudo indica que é um flash. E no cantinho aqui, se vocês prestarem bem atenção, deixa eu dar um zoom aqui, a gente pode perceber outra câmera, cara. Então ele vai ter duas câmeras na traseira e duas câmeras na frontal. E vamos aqui procurar outra imagem. Essa daqui eu recebi do Barba. Está bem escura aqui, nessa região onde provavelmente ficam as câmeras. Mas olha só, por essa proporção aqui, olha, 18x9, como vocês podem ver, essa indicação é que ele terá uma tela no novo padrão, 18x9. Aquela tela que ocupa basicamente tudo. Olha só isso, cara. Ele tem uma tela 18x9. É uma tela bem grande, num corpo não tão grande. Provavelmente, provavelmente não, certeza que esse aparelho terá uma tela muito grande. E provavelmente também duas câmeras frontais. E aqui eu peguei do André Martins essa foto, a gente pode perceber o seguinte. Ele vai ter a saída de áudio aqui do lado, é na parte de baixo. E outra saída aqui de áudio e o conector USB tipo C. E como podemos ver aqui, a borda não é tão grande. É uma borda pequena, onde não vai ter o leitor de digital na frente. Então, tudo leva a crer que esse modelo, isso, claro, sou eu que estou achando. Mas eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, olhando essas imagens. Qual aparelho será? Qual variante do Zenfone 5 será esse aqui? E olha só, o Everlick vazou algumas informações que tudo indica que vai ser esse modelo que a gente está analisando aqui. Que é o Zenfone 5 Lite com quad câmera. Ele tem duas câmeras frontais de 20 megapixels e duas câmeras traseiras de 16 megapixels com tela Full HD+. Não falou a proporção, mas pelas imagens aqui, olha isso, pessoal. Tudo não, tudo indica não, cara. É exatamente aquele aparelho que a gente estava vendo, só que na cor branca. Onde vai ficar o leitor de digital aqui? Na parte traseira, as duas câmeras traseiras. O flashzinho lá, que a gente viu, né? E as duas câmeras frontais, os sensores e o flashzinho ali, tudo indica que é um flash. Não posso afirmar, mas parece ser. Bom, e vocês? O que é que vocês me dizem dessas imagens? Realmente está idêntico, não está? Ao Zenfone 5 Lite. Mas caso você, mesmo que você ache que é ele, coloca aí nos comentários para a gente ver quem é que ganha. Coloca o modelo que você acha que vai ser, coloca aí nos comentários para a gente ver. O que é que o pessoal está achando? Eu acho que é o Zenfone 5 Lite. E você? Coloca aí. Bom, então é isso. Esse era o intuito do vídeo. Se você gostou, já sabe. Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!